Olá, eu sou a Tatiane Nascimento e fui convidada pela Fênix Web TV para mostrar um pouco do meu trabalho. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer garrafas decoradas. Eu escolhi aqui o tema natalino, mas você pode mudar os acessórios e os tecidos e também fazer uma decoração para usar durante o ano todo na sua casa. Ou na mesa, ou uma paradora, algum cantinho que você queira deixar com um toque mais artesanal. Então aqui eu reaproveitei a garrafa de vinho, reaproveitei a garrafa de leite de coco, reaproveitei a garrafa de cerveja. Você pode aproveitar também suco de uva, azeite, todos os tipos de garrafa. E coloquei aqui, como elas tem formatos e tamanhos diferentes, eu coloquei aqui coordenando para a gente formar um arranjo. Então vamos lá? O primeiro passo é lavar a garrafa e retirar os rótulos. Depois disso, eu vou fixar fita dupla face na borda da garrafa. Não é necessário passar a fita do início até o final, porque nessa parte aqui de baixo, nós vamos aplicar tecido. Então eu coloquei a fita só onde eu vou enrolar o barbante. Vou retirar aqui a película protetora. E vou iniciar aqui o trabalho com o barbante. Então eu vou colocar a ponta, fixar na fita e vou começar a enrolar. Então eu vou colocar o barbante. Esse processo eu vou fazer por toda a extensão da fita dupla face. Depois disso, nós vamos aplicar o tecido aqui na parte de baixo. Pra isso, eu vou espalhar a cola brinca. Aqui com o auxílio de um pincel. Vou passar a cola em todo o vidro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. E agora eu vou fixar o tecido. Para fazer o acabamento entre o tecido e o barbante, eu vou enrolar mais algumas vezes aqui. Duas voltas já é o suficiente. E agora eu vou finalizar com a cola tipo silicone. Vou recortar o excesso de tecido da parte de baixo da garrafa. Vou passar cola aqui e fazer o acabamento. Para fazer o acabamento entre o tecido e o barbante. Aqui, eu utilizei toalhinhas de renda. Essas são aquelas toalhinhas plásticas que a gente utiliza em geladeira e armário. Então, eu peguei uma toalhinha de mesa, apliquei a tinta spray dourada metálica e recortei. Vou fixar aqui com a cola instantânea. Para fazer o acabamento aqui na parte de cima, vou usar a cola tipo silicone e uma pasta manadinha. Você pode também aproveitar um pedaço de renda ou algum pedaço de fita que já tenha em casa. Aqui, eu vou espalhar a cola e fixar o acabamento. Só segurar um pouquinho e aguardar a secante. Você pode decorar a garrafa da forma que quiser. Eu peguei também aqui um laço, que eu já comprei pronto com alguns detalhes dourados. Mas, se quiser também pode fazer ou aproveitar alguma fita natalina. E vou fixar aqui na garrafa como um detalhe. Então, vou passar aqui a cola instantânea. Vou centralizar. Segurar e aguardar a secagem. Ficou pronta a nossa garrafa. Você pode estar aplicando essa técnica em diversos tamanhos de garrafa. Substituindo o tecido e os detalhes. Para fazer peças novas e decorar a sua mesa de natal. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Para quem quiser entrar em contato, é só acessar o site. tatinascimento.com.br Ou 11995369838 Agradeço a Ferencz pela oportunidade. E aproveito para desejar a vocês um feliz natal e um próspero novo. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti